Música Sempre é motivo de muito orgulho dizer que eu cursei licenciatura em física no IFC Campos Concórdia instituição essa que me ofertou o ensino público, gratuito e de qualidade e é sempre bom agradecer os excelentes professores e funcionários que foram responsáveis pela abertura de inúmeras portas na minha vida profissional e acadêmica e é claro, é com muita honra que eu sempre digo que eu faço parte dessa história Música